e aí galera quero compartilhar com vocês aí uma publicação muito importante aí para o pessoal que faz modificação aí né para gta 4 gta 5 pessoal que utilizam o sistema que conhecido como open ive né é uma modificação para vocês podem estar instalando modificações gta 4 ou 5 né pra falar a verdade eu ainda não tive a oportunidade de usar isso falta de tempo né pessoal já conhece aí o meu canal sabe que eu mexo mais com gta sandras então a parte de gta 4 gta 5 eu não utilizo mas eu vi essa publicação aqui que foi compartilhada aqui no meu grupo aqui agora então já estou aproveitando já gravando vídeo para compartilhar com o pessoal na internet é sobre o praticamente o fim do open ive ou open for ou não sei como é a pronúncia né então vou chamar de open ive mesmo vocês já vão saber então aqui no gta fórums eu estou aqui no top que foi compartilhada aqui ó a dez horas atrás ao postado a dez horas atrás editado por vanzat há duas horas atrás onde é anunciado o fim do open ive open for né então eu vou ler aqui foi traduzido aqui né ele tá em inglês essa página foi traduzida para o português então eu vou ler aqui tá então todo mundo sabe que tradução não é exato mas dá para entender um pouco aqui o que está acontecendo né o porquê que está sendo encerrado o desenvolvimento do open ive então aqui ó naqueles comentam aqui ó que temíamos que este dia viesse e agora está aqui né e o dia chegou praticamente o dia quando o gta modding foi declarado ilegal gta modding teve longa e gloriosa história batalha desde o gta 3 as pessoas criaram muitos modding diferentes desde substituições de textura simples até conversões completas impressionantes e o modding foi sempre uma zona cinza um campo de batalha entre advogados e pr durante quase 10 anos de desenvolvimento do open for ou open ive e tentamos jogar o mais legal possível e ainda mais seguindo rigorosamente o código civil da rússia apenas engenharia inversa né para interperabilidade eles fazem no nos nos jogos né eles fazem engenharia reversa para poder criar as modificações dele né um negócio complexo apenas engenharia reversa de sala limpa nenhuma distribuição de dados e códigos originais e absolutamente sem mexer com o online né que eu não tem como pessoal sempre vai ficar burlando o modo online aí de por exemplo gta 5 para poder obter vantagem isso aí é foda então continuando aqui ó em 5 de junho de 2017 recebemos uma carta oficial de sensação e desistência né então aqui quem está falando é o por exemplo é que o gol de nt o desenvolvedor líder do open v que recebeu uma carta do da cadeira take tune na a carta de sensação e desistência da modificação para dispararem de estar utilizando o sistema open v né diz claramente que com a opv permitimos que terceiro percam os recursos de segurança de seu software né e modifique esses softwares em violação dos direitos da take tune é então o pessoal está utilizando o open v para poder ter por exemplo é um ganho em cima do de outras pessoas por exemplo no modo online né vocês fazem modificações aí alguma coisa para ter um lucro acima ilegal né de forma ilegal tem um ganho de forma ilegal de alguma forma eles estão alegando isso mais ou menos aí para poder estar encerrando aqui ó sim esta carta é analfabeta tanto técnico quanto gramaticalmente na verdade eles nem sequer incomodaram com a leitura de provas sim podemos ir ao tribunal e mais uma vez provar que a modificação é um justo uso a nossas ações legais não sei se esse tipo de coisa aqui eu não sei qual é a lei lá da rússia lá né mas não aparentemente eu não sei se eles têm razão nessa nessa parte aqui né então isso aí é já é uma lei lá da rússia sim nós poderíamos mas decidimos não fazê-los se eles podem ir ao tribunal e e conseguir porque que eles decidiram não fazer não sei né para poder liberar o open v então aqui ó talvez eles expliquem aqui ó passar o tribunal levará pelo menos alguns meses de nosso tempo e grande quantidade de esforço e na melhor das hipóteses não teremos absolutamente nada ah tá aqui ó eles explicaram passar o tempo apenas para restaurar o status que é realmente improdutivo e todo o dinheiro no mundo não pode compensar a perda de tempo então como em qualquer lugar do mundo né mesmo se eles foram ao tribunal vai ser muito demorado o o retorno né de resposta lá então pode acabar passando muito tempo e não não ter resultados nenhum então não nem compensa eles correrem atrás aqui ó então decidimos concordar com as suas reivindicações e estamos parando a distribuição do o open e ver então acabou atualizações não sei como é que vai fazer né as atualizações praticamente o rockstar vai com a de que tio aí vai mandar atualizações bloqueando qualquer tipo de acesso né ao open ver a última versão do open ver por exemplo né porque eles vão parar por exemplo uma versão talvez eu faço eu tô dando uma suposição não sei se eles vão fazer isso então provavelmente eles vão fazer o open ver vai parar de produzir até a última versão que foi feita pelo desenvolvedor lido e provavelmente vai ser lançado algum tipo de atualização que bloqueie ou ban de algum banimento ao pessoal que utilizaram o open ver não sei não sei como é que vai ser isso aí mas com certeza até que tu aí a rockstar e vão pegar pesada aí então foi uma decisão difícil mas quando qualquer atividade de modicação foi declarada ilegal não podemos ver nenhuma possibilidade continuar com esse processo a menos que a alta administração da empresa tk2 fale uma declaração oficial sobre o modem que pode ser usada no tribunal né com muito com muito obrigado por toda a comunidade modem para todas as suas fantásticas criações o open ver tim o time open ver ou open for ele agradece aqui no final né a deus obrigado pelos peixes veja todas as possibilidades para continuar esse processo a menos que a alta administração da empresa tk2 faça uma declaração oficial sobre o modem provavelmente eles não vão fazer provavelmente eles não vão fazer nenhuma declaração que pode ser usada em tribunal com muito obrigado por toda a comunidade modem para todas as suas fantásticas criações e o time open ver adeus e obrigado pelos peixes todas as possibilidades aqui ele repete a mesma coisa deixa eu ver a administração de faça uma declaração é que está repetindo tudo de novo adeus e obrigado peixes né moderador editado por vans art qualquer publicação contendo atos de Jesus lá tá então é isso aí deu pra entender que resumindo tudo até que tu acabou entrando aí com um pedido aí judicial para que fosse fosse bloqueado a publicação de divulgação e distribuição do open e v que é um programa de instalação de modens né que pode ser utilizado acho que pelo gta 4 e 5 principalmente né temos aqui outros canais que estão já comentando né o popular gta mod open ver foi encerrado pelos advogados da rockstar após dez anos né aqui também comenta vou deixar tudo na descrição aí pra vocês comentar né mas eu só tô trazendo só pra vocês ficarem mais informada aí ó o pivê um editor multiprojeto e gerenciador de arquivos para versões de gta 5 e gta 4 não será mais não será mais distribuído pelos desenvolvedores depois que uma carta oficial de cessação e desistência foi entregue por advogados da empresa mãe da rockstar é agora o bicho agora o negócio ficou feio acabou aí a modificação de gta 5 gta 4 acho que ainda dá pra dar um jeito né porque gta 4 não tem mais nenhum já então já tá meio antigo já o editor tem sido em torno de quase dez anos o editor que ele tá falando aqui é o open v já tem mais dez anos e foi removido hoje de acordo com uma publicação no site do open v o pico é que é o publicado no no vórum no que eu acabei de mostrar aqui ó no fórum pelo good nts nts de acordo com a carta enviada pelos advogados que representam a empresa mãe da rockstar que a jk2 em 5 de julho a open e ver estava permitindo a terceiros derrotar os recursos de segurança de seu software que é o gta 5 e modificar esse software eles em violação dos direitos da take a tune né quando você inicia um o jogo aí no do você inicia qualquer jogo já tem lá no menu inicial lá todos os direitos escritos lá o que pode ser fazer o que é e que não pode ser fazer com o jogo tá todos os jogos tem isso já escrito lá no menu inicial então não tem nem como falar que não tem nada dito se é permitido ou não né isso aqui é um negócio muito complexo aqui ó aqui tá traduzido também essa página do inglês né então que tá estranho aqui ó porque ea tribunal levaria pelo menos alguns meses grande quantidade de quantidade de esforço de acordo com a publicação na melhor das esportes não teremos absolutamente nada que ele tá aqui tá falando que a openv não não compensa recorrer nos tribunais né para poder liberar o uso porque é um processo muito demorado e e é muito complicado né tem que com realmente aqui no final eles os desenvolvedores decidiram concordar com as reivindicações da take two né no post afirma que apenas a engenharia revesta era revesta de sala limpa foi usada para interoperabilizar e não houve distribuição de dados e códigos originais absolutamente sem mexer com o modo online no entanto se você olhar sobre o contrato de licença do usuário final da rockstar eu lá seus estados de engenharia revesta são proibidos aqui ó como eu havia dito assim que você inicia o jogo já tem os contrato isso aqui aparece já no no carregamento de telas elas aparecem sabe aquela tela preta cheio de letrinhas explicando que você pode fazer o que não pode no manual de instruções quando você compra o jogo vem tudo isso é um negócio bem complicado sabe quando você faz o download do jogo você tem que aceitar e ler o contrato então é isso aqui ó aqui tá falando é proibido usar qualquer tipo de engenharia revesta no jogo para uso ilegal de de obter vantagem alheira no modo online é o que ele é o que tá pegando mais para a rockstagem aí é isso aí nem por causa das modificações né tipo os modos simples aí de adicionar personagem veículo não é porque o pessoal tá utilizando aí de forma irregular mesmo então tá aqui ó no entanto você pode olhar o contrato de licença e vai estar lá que engenharia reversa são proibidos né eles fazem engenharia reversa para poder é saber como a tá adicionando essas modificações aí porque tudo é praticamente criptografado então eles têm que quebrar as criptografia exibular tudo então é foda você concorda em mão a engenharia reversa descomplicar desmontar exibir executar preparar obras derivada com base lana e modificar o software no todo ou em parte isso aqui é o que está escrito no contrato ainda assim as pessoas continuam a fazer mods e a rockstar afirmou que não teve problemas especiais com os modos GTA 5 no pc no início não tava tendo problemas pois ao longo dos pois os longos modos se afastaram no modo online então no início a GTA 5 não tava tendo problema com os mods lançados novos né na época pois ninguém tava fazendo nada para poder hackear no modo online as modificações era só de trocar veículos adicionar personagens coisa básica de gráficos alterações de gráfico agora mexeu no modo online e tocou na ferida pra ser claro a política de modificação em nossa licença não mudou e é a mesma que para o GTA 4 disse a rockstar em uma postagem no blog de 2015 tá aqui a prova os links aí ó então aqui modo online de xbox desde o xbox 360 aí o rockstar vai falando ninguém foi banido por usar modificações em um único jogador e você não deve se preocupar em ser banido ou ser relagado para o grupo de trapaceiros apenas para usar mod de pc para o jogador em um é no pc não vai ter como banir não só nos vídeos nos no xbox 360 eu acho que na psn que baniu mesmo não na psn eu não sei se se baniu é no xbox né que o pessoal tava banido é nosso foco principal é proteger o GTA online contra modificações aqui a rockstar falando né ó contra modificações que possam dar aos jogadores uma vantagem injusta interromper a jogabilidade e causar esclarecimentos também é importante mencionar que com os modos de jogos são por definição não autorizados né nenhuma modificação esta que não venha da própria rockstar é tudo ilegal até o que nós fazemos aí seria ilegal para eles né sem a permissão deles então é tudo ilegal qualquer mod feito para GTA é ilegal podem ser quebrados por atualizações técnicas causar estabilidade ou afetar o seu jogo de outras formas imprevistas porque estão falando que os mods podem acabar estragando o seu jogo aí né afetar o jogo causar estabilidade e tudo mais mas é dá o bug então assim então sim é bom usar mods mas não está bem é um negócio estranho aqui essas tradução sim podemos ir ao tribunal aqui é o que ele fala lá no o que o god nt falou lá no no fórum a mesma coisa ó foi uma difícil decisão de estar encerrando né mas eles tem que ser rápido que tem que cumprir com a justiça aí né mais recentemente mais recentemente o projeto de modificação do mapa red dead redemption para GTA 5 foi puxado depois que os fabricantes de mod foram contactados com uma casa de cessar e desistir é esse modificação red dead redemption para GTA 5 já era também morreu aqueles que estavam ansiosos para a modificação ficará desapontado ao saber que o projeto foi cancelado é é já era tudo é bom aqui ó open IV né foi usado para criar muitos GTA 5 e GTA 4 episódio de liberty city max pine mods para listar essas tradução aí mas é isso aí no final resumindo tudo aí ó acabou modificação para GTA 5 utilizando esse open IV então provavelmente carta direto da take 2 né pela rockstar então obviamente nenhum tipo de modificação vai ser mais permitido para GTA 4 e 5 por que o GTA 4 também se inclui nos direitos autorais aí que foi dito aí pela rockstar né como eu acabei de ler aqui é meio é meio doido essa tradução aqui mas dá para ter uma noção o resumo é isso aí tá proibido modificação GTA 4 e GTA 5 e é isso aí galera vou deixar os links aí na descrição para vocês darem uma olhadinha aí para vocês verem que agora o bicho tá pegando hein então beleza então galera então fui a gente e aí e aí e aí